Só passar um aqui, que eu vou falar pra eles altos aqui. Que isso, cara? Ah, é? A gente tem que filmar... Making of! Muito chique, né, cara? Olha isso. Quem diria? Venci na vida. Vou ser o mediador de uma competição muito incrível. Muito legal, porque quem ganhar vai ter um programa na faixa Inhá, cara. Isso é foda, velho. Dá uma atenção, assim? Sim, sempre, né? Sai da zona de conforto, né? É. É uma coisa muito nova. Mas vai dar tudo certo. Claro. Eu acho. A Tata tem um canal incrível, foi a nossa primeira collab aqui no IAC. Ai, adorei. Aí ela tava nervosa, falou, ai, morra. Ribas, quantas receitas eu já fiz e não tinha a menor ideia de como eu ficava? 90%. Não, não fala 90%, a gente precisa dar essa credibilidade pra galera. Tá, a Tucana vocês já viram, já participou lá do canal. Cara, seu nome é Fernando Russell. Exato. Fernando Russell. É muito chique, cara. É, né? Da onde que é? Na família de Goiás. Acabei de saber um absurdo. Denúncia. Denúncia. Nunca fui chamada no canal do Mohamed. Não, porque collab, geralmente, tem que ser a colaboração. Então, então, eu fui no TPM e ela não... É que eu não tinha canal ainda, tá? Sim. Eu tinha acabado de lançar. O Ribas tá pra defender, Ribas. Tá complicado mesmo. A gente tá sem agenda, né? Sem agenda, né? Isso é chique, né? Não, manda ele se ferrar. Manda ele se ferrar. É muito tipo, ai, tipo, estamos sem agenda. Ai, tipo, estamos sem agenda, meu amor. Vocês tão nervosos? Não, imagina. Não? Quem julga é esse timaço aqui do GNT. Qual foi o primeiro destino internacional que Batista e eu visitamos e que virou especial do Que Maravilha na TV e série no YouTube? Tem mole. Então, você não tá acompanhando nada. Nem dá, nem dá as opções, né? Cara, aqui, ó, só pra falar uma coisa. Exigente tem que ser mesmo, viu? Eu não queria cozinhar pra ele, velho. Ainda bem que eu fui lá no seu programa e fiz boba garuxa e ele gostou. Fiquei assim, meu Deus. Premiac. Bom, eu adoro esse tipo de competição. Acho que os cozinheiros mostram, assim, a personalidade que eles são. Eu procuro sempre alguém que consiga aliar conhecimento técnico com um pouquinho de criatividade e, claro, muita paixão pela comida. E, no final das contas, que a gente quer mesmo uma comida gostosa. Isso é o que eu espero hoje aqui no prêmio e é o que sempre norteia minhas decisões. Um minuto tá fácil. Pra você ver que... Se é caro, não vê coração, né? Tá sem ver. Entendeu? Como uva passa ou sem uva passa, vocês terão de fazer uma ceia de Natal. Resposta é cozinhar pra essa galera aqui, né? Todos prontos? Fala aí pelas bancadas, por favor. E aí, chefe? Tudo bem? Eu tô ótimo. Eu não queria estar na pele deles que vão cozinhar, hein? O que você tá esperando? A gente sabe que o pessoal que tá cozinhando são cozinheiros de YouTube, que têm uma formação basicamente na Marro. Não são profissionais da culinária. Então eu busco entender um pouco a pegada que eles vão dar a cada receita que eles vão preparar. Obviamente, você não pode julgar isso de uma maneira muito profissional. O sabor é o primeiro passo, quando você recebe um plato em qualquer lugar do mundo, que seja na sua casa, num restaurante ou outro lugar. Depois, tem a técnica, obviamente. Então, busco realmente entender o que eles vão fazer. Se é uma pegada mais casera, se é uma pegada informal, se é uma pegada de coisinha de panel, se é uma coisa muito sofisticada que eles aprenderam e não sei aonde. O sofisticado é difícil. Mas agora é ainda mais seguro naqueles cozidos e tal do que querer inventar a moda e fazer besteira, né? Também acho. Qual desses ingredientes exóticos eu usei em uma receita de quindim? Ovo de pata, ovo de avestruz, ovo de tubarão. Não me assiste! Você viu que a cozinha tenta excluir a confeitaria? Não exclui. Cara, eu fiz uma série, uma minissérie de sobremesas. Sobremesas mais boçais do mundo. Bolo de micro-ondas. Ah, não. Você faria um peixe no micro-ondas? Não. Então, por que você vai fazer a merda do meu bolinho no micro-ondas? Porque eu não sei fazer o bolo sem ser no micro-ondas. Galera, acha que você só veio aqui para avaliar a sobremesa? Só que não, né? Mal sabem, né? Mal sabem que a Raiza come pouco a sobremesa. Mal sabem que a Raiza come pouco a sobremesa. Comilona de comida salgada. O que você espera? Olha, eu espero pratos gostosos, não sofisticados. Ninguém está julgando os cozinheiros como se fossem chefes profissionais. De maneira alguma. Mas a gente sabe que um bom cozinheiro de casa, aonde for, consegue fazer uma comidinha gostosa. Toda collab que se preza tem que ter esse cumprimento que a gente já fez há um ano, né? Faz toda vez. A gente já está aqui umas duas horas e... Uh, você que dá um abraço. Quanto tempo? Quanto tempo? Quer dizer, a gente já está gravando bastante, né? Ela participou, meu, de uma prova, né? Foi. De várias situações para chegar até aqui. Sim. Para a gente cozinhar junto. 3, 2, 1, valendo. Como assim, 3, 2, 1. Pode me ajudar ou não? De o quê? Lógico. Então, eu não sei se... Quer dizer, posso te ajudar sim, né? Vou dar uma diquinha, calma. É. Então, a gente tem que começar porque eu tenho 10 minutos. Sim, vamos morando. O que eu posso te ajudar? Então... O que você pensou em fazer? Vou pegar uma colher primeiro, né? Sim, eu pego para você. Sobremesa de Natal é uma coisa meio complicada para você dar uma mudadinha, assim, né? Eu estou esperando que eles façam sobremesas clássicas, seja do Natal de quem for. Não precisa nem ser do brasileiro. Qual que é a sobremesa mais clássica de Natal? Aqui no Brasil? É. Eu acho que é rabanada, né? E nos Estados Unidos? E a torta de abóbora. Nossa, que delícia! Qual que é a sua preferida? Estou curioso agora. Eu gosto de um pudim bem feito, eu gosto de creme brulee, eu gosto de tudo que tem essa textura cremosa. Clássico. Eu amo o pudim mais que creme brulee, mas o creme brulee me ganha por conta daquela crostinha crocante. Eu não sei exatamente o que eles vão cozinhar, o que você come no Natal, Felipe? Rabanada. Rabanada é a melhor colher do Natal. Amor, o rabanada é o anitério. Não precisa ser no Natal, né? Pronto, a Ju vai chegar com a confeiteira, vai querer pegar uma bisnaga, fazer o negócio. Coração louca! Fogo ligado. Ajeitinho. Posso pôr a cebola? Bora. Meia cebola dá, né? Meia cebola dá. Isso aqui é especiarias, eu adoro. Então tem o gengibre fresco, isso aqui é anis, eu adoro. Nunca vi isso, acredita? Nunca? Depois, vai porque senão vai evaporar tudo. Restam 15 minutos. Já passaram dois, vambora, vamo rápido. Não, mas a Ju precisa de tempo pra esfriar. Se ela esfriar, vai desmontar. Ai gente, eu fico muito antes. Ju, o que aconteceu aí? Aqui tem a semente, então vou pôr a mão embaixo pra não... Não problema. Vou embaixo, vou embaixo. Dica pra qualquer cozinheiro. Experimente sempre a sua comida. Cinco, quatro, três, dois, um... Ju, o fim do tempo. Muito bem, gente. Caraca, bicho. Esse é um momento meio de tensão que os jurados estão aqui, deliberando pra ver quem vai ganhar. Cara, eu vou te falar que tá muito legal mesmo. É uma competição assim, acirrada e eu fiquei nervoso. E eles estão com muita dúvida. Eu não vou falar quem são os finalistas, por quê? Porque você tem que assistir esse vídeo que vai sair em breve no ENHAC. Dia 17, 18 e 19 no ENHAC e dia 20 na televisão. Eu queria agradecer a todos os participantes, agradecer aos jurados. Muito obrigado por terem embelezado ainda mais esse prêmio. Vamos brindar todo mundo? Parabéns! Saúde! Todo mundo, viu? Saúde, parabéns! Todo mundo arrasou. Saúde! 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 Saúde!